Os técnicos estão trabalhando há cerca de uma semana, nas quase 200 urnas. Os técnicos estão fazendo um trabalho de limpeza e manutenção. Essa manutenção consiste basicamente na verificação preventiva de problemas que possam vir a ocorrer durante a eleição. Então nós fazemos todo um procedimento técnico para que essas urnas no dia do pleito, ou seja, quando nós realmente precisamos dela, elas venham a funcionar a contento. Elas vão ser distribuídas entre os municípios de Xancherê, Faxinal dos Guedes e Bom Jesus. Algumas delas já apresentaram problemas, mas nada grave. Nós tivemos aproximadamente umas 15 a 20 urnas que apresentaram algum tipo de problema, mas esses problemas já são esperados. São problemas que decorrem do próprio uso dessas urnas, que já estão sendo usadas há 10 anos. São urnas modelo 2006 e por isso a ocorrência desses eventuais defeitos é algo até, diríamos, normal. Então nós separamos essas urnas, abrimos chamado e tão logo resolvido essas pendências, nós voltamos a colocá-las na nossa linha de produção para que elas então venham atender com perfeição o pleito, o dia do pleito. E se mesmo com todo esse cuidado algumas delas apresentarem defeito, existem outras urnas para substituir. Nós que temos 140 sessões efetivas na nossa zona litoral recebemos 50 urnas a mais, justamente para que nós possamos, se for o caso, utilizá-las como contingência, visando exatamente que todas aquelas sessões destinadas à recepção de votos quanto à recepção de justificativas possam ter um funcionamento acontento. Tudo para que no dia 2 de outubro você possa ouvir esse som.